Dados do IBGE revelam que o número de casais que se divorciaram cresceu 8,6% em 2022 na comparação com 2021. E nesse cenário é muito evidente que a briga por pensão alimentícia para os filhos acaba indo parar na justiça. As mulheres, na maioria das vezes, precisam reclamar por um direito já garantido por lei. Questões como o percentual da renda do genitor, que pode ser descontada para pensão, a guarda compartilhada, prisão para pais que se negam a pagar pensão. Enfim, são alguns dos assuntos que geram muitas dúvidas e a gente resolveu mergulhar um pouco mais nesse tema. E convidamos o advogado de família, Leandro Mascarenhas, para conversar conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Leandro. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. A gente falava aqui nos bastidores, citando nossa sociedade, ainda machista. As mulheres acabam sendo as mais penalizadas no contexto do direito de família. Ou seja, esse número crescente de divórcios no Brasil traz à tona exatamente essa disputa pela pensão alimentícia, que, penso eu, é uma das grandes causas dessas brigas judiciais entre os casais. Na sua experiência, Leandro, por que ainda é tão comum as mulheres precisarem recorrer à justiça para garantir um direito que já está previsto em lei? Perfeito, Jefferson. O que acontece? Na verdade, eu coloco muito a responsabilidade disso na nossa história, né? Então, hoje, a mulher não é julgada como antigamente. É uma mulher a pedir o divórcio. Anteriormente, vivíamos, né? Uma época que uma mulher que se separava era julgada para a sociedade. Exatamente. Então, até quando as pessoas falam, poxa, por que que aumentou tanto esse número de divórcio? Eu brinco sempre, eu digo que é uma correção histórica, porque a história não permitia lá atrás, né? A mulher que estava insatisfeita, que estava infeliz, e hoje ela tem essa liberdade. E a pandemia, quando veio a época, trouxe muita reflexão, acredito eu, para as pessoas que não estavam bem. E, assim, entendo que foi um momento de pensar, poxa, se eu morrer amanhã, né? Poxa, eu estou vivendo minha vida feliz. E isso, com certeza, resultou num aumento. Inclusive, que existem também dados que traduzem para a gente que a pandemia, houve, né? Depois da pandemia, os casos explodiram, né? Muita ação de divórcio. Então, acredito que tem muita relação com isso. Agora, essa questão da pensão alimentícia é, de fato, a principal causa dos litígios entre casais? Inclusive, por que você avalia como uma medida eficaz essa de levar o pai ou a mãe, que não banca ali a pensão alimentícia, para prisão? Ou, na sua avaliação, existiria alguma outra forma de penalizar o pai ou a mãe, que não paga a pensão alimentícia? Na maioria das vezes é o pai, não é? Perfeito. De outras formas. O que você acha? Eu acho que é super importante a prisão, e a única causa, inclusive, na nossa legislação que permite a prisão civil, né? E veja, Jefferson, é interessante a gente avaliar o seguinte. Com a medida que existe hoje de pensão alimentícia sujeita à prisão por inadimplência, né? A Bahia prendeu 20% das prisões na Bahia foram por conta de pensão. Então, imagine, mesmo com uma medida drástica, que é uma medida, né? Pô, causa um constrangimento, né? E mesmo assim, você veja que ainda existem muitos genitores que não respeitam, não entendem, às vezes misturam a situação, né? Porque vão ter um problema diretamente com a mulher, e aí leva aquilo para o filho, né? Porque o filho não tem nada a ver com a história, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar isso. Não é defendendo, pensando só na mãe, ou pensando só no pai, que é raro, mas também a lei, às vezes a gente fica com essa sensação de que a lei prevê só a pensão em favor, né? Para a mulher, né? Mas a lei não estabelece gênero, né? Na verdade, o que acontece é que a cultura mesmo da sociedade é que o homem sai de casa, deixa o filho, a filha com a mãe, e consequentemente, quem está com o menor arca com a despesa muito maior do que quem não está, né? Você percebe a disposição de pai ou mãe, especialmente os pais, os pais que eu falo, os homens, de fazerem alguma manobra para tentar diminuir o valor da pensão alimentícia? Eu te pergunto isso porque eu sei que a guarda compartilhada é muito estimulada pela justiça, não é? Acaba sendo uma manobra? Ah, então deixa eu ter aqui a guarda compartilhada do filho e com isso diminuir o valor da pensão. É possível isso? É válido? É legal? Pronto, eu vou inclusive começar aqui até desmistificando a guarda compartilhada, que existe uma confusão de conceitos hoje, né? Talvez por até uma desinformação, porque as pessoas tendem a acreditar que a guarda compartilhada é metade do mês com um, metade do mês com outro, e que na verdade não é assim. A guarda, na verdade, ela está vinculada à responsabilidade sobre as decisões da criança ou do adolescente. Então, veja, quem tem a guarda compartilhada, vou levar meu filho ao hospital, vou escolher um médico, vou escolher uma escola para matriculá-lo. Então, com a guarda compartilhada, eu preciso da anuência dos dois. É isso que a guarda trata. E as pessoas se confundem com o regime de convivência. O que é o regime de convivência? É quando a gente estabelece judicialmente, bom, o pai vai estar com a criança há quanto tempo? O lado de referência será o materno ou o paterno? Quer dizer que a guarda compartilhada é o ambiente, digamos assim, em que os pais, juntos, tomam decisões em benefício dos filhos. Perfeito. Então, às vezes chegam clientes lá no escritório desesperadas, porque, não, porque guarda compartilhada, doutor, não quero isso, com medo daquela situação do pai que é ausente e tudo mais. Calma. Às vezes saem e falam assim, poxa, eu já vou conseguir dormir. Porque, assim, em situações normais, daquele pai que é presente, sem dúvida, Jefferson, eu entendo que, e pelo que eu acompanho, basicamente, minha advocacia é voltada muito para o direito da mulher, porque, na verdade, o que acontece? As mães, elas não querem brigar com os pais. Só que é uma carga muito pesada, né, você sair de casa, deixar um filho. Para você ter ideia, eu vou trazer um dado aqui, que talvez seja até curioso. De um ano para cá, fizeram uma pesquisa, né, agora essa pesquisa foi divulgada em agosto, 35 crianças por dia são registradas sem o pai, sem o nome do pai na Seidão Nacional. Isso na Bahia? Na Bahia. Na Bahia. 35 por dia? Por dia. Então, você pega o valor total, né, fizeram aí a média, e ao final do dia, hoje, teremos 35 crianças com o registro de nascimento sem o nome do pai. Sem o nome do pai. Para a gente ter uma noção da ausência paterna que vem, existem campanhas, o Ministério Público e o Poder Judiciário incentivam o reconhecimento da paternidade, incentivam essa busca de aproximação, mas ainda é difícil. Só para esclarecer, o Ernesto quer fazer uma pergunta para você, mas antes, porque eu falei da guarda compartilhada, você desmistificou o que vem a ser a guarda compartilhada, mas quando há aquele acordo de dividir o tempo com o pai, o tempo com a mãe, é um recurso para utilizar na conta do valor da pensão? Ou seja, olha, eu estou agora metade do tempo com o meu filho, então eu diminuo o valor da pensão. É algo defendido pelos pais e é válido isso? Perfeito. Bom, a partir do momento que você tem, então, uma divisão igualitária, do tempo, sim, você pode utilizar essa, entre aspas, manobra, vamos dizer assim, para que você não pague a pensão, já que no papel você vai estar assumindo já metade, porque metade das despesas já estão sendo com o pai. E só para complementar, tem a pergunta que você me fez anteriormente sobre as manipulações, as tentativas de não pagar a pensão, pagar menos, tem aquele velho problema, que é um problema muito recorrente, inclusive, o cidadão é autônomo, aí recebe o dinheiro, aí pede para depositar na conta da namorada, do irmão, então, assim, infelizmente... Não tem como provar que ele tem aquele rendimento, não é isso? Tem, dá trabalho. Não tem como provar, ele acha. É, ele acha. Então, é um caminho que eles enxergam que podem burlar isso aí, né? Então, assim, até para fazer, às vezes, transferência para a conta da mãe, eles utilizam a conta de outra pessoa, né? Ah, de primo, de irmão e tal. Mas, é claro, é como eu digo, tudo na justiça, inclusive, eu falo sempre, a gente tem que entender que ninguém é bobo, né? Então, assim, o judiciário lida com isso diariamente, então, existem ferramentas que a gente vai buscar, obviamente, faz investigação, faz até quebra de sigilo bancário, é outra situação específica, sim, que, inclusive, prioritariamente, ele só existia no direito criminal, e hoje, no direito de família, já é utilizado pelo juiz, né? Muito por conta disso, né? Porque, assim, bom, o judiciário olha para a situação, para o problema, a gente tem que... A gente não pode deixar isso aqui passar, né? Então, foram agregando muitas coisas, bloqueio de passaporte, bloqueio de CNH para devedor de pensão, Então, são várias medidas mesmo que o Poder Judiciário está atento, né? Para garantir que aquela criança, porque a gente tem que entender que a prioridade vai ser sempre da criança e do adolescente. Doutor Alexandre, o senhor dizia agora há pouco que 35 crianças, em média, né? Leandro. Leandro, perdão. São registradas sem o nome do pai. Isso explicaria uma informação que o senhor deu aqui um pouquinho antes de começar a entrevista, de que, no seu escritório, 95% das demandas são procuradas, são provocadas por mulheres. Essa explicação, a fuga da responsabilidade dos... Perfeito. O seu comentário foi, assim, no alvo, né? Podemos dizer. Então, de fato, a mulher hoje, ela acaba ficando refém de uma história, né? Da nossa cultura, da sociedade machista, que coloca no colo dela a responsabilidade e que não é a pressão que ela recebe, não é a mesma que o pai recebe. Então, veja, o pai vai para uma farra, vai para um barzinho, aí você vê ali o homem e está tudo certo, né? Ninguém faz nenhum julgamento. Mas se a mãe estiver lá, poxa, a mamãe está aqui... Largou os meninos em casa. Largou o menino em casa, largou com a avó, assim, é algo muito complicado. Não é fácil, não, viu? É pesado. A barra é pesada para as mulheres, é sempre mais complicado. Agora, muitos homens reclamam também da situação inversa, de quando há abuso, por exemplo, na hora de estabelecer o valor da pensão e, muitas vezes, isso é também usado como recurso, como uma espécie de vingança. De que maneira essa possibilidade, como é que esse tipo de caso é tratado diante de um juiz ou uma juíza na vara de família? Perfeito. Existe, hoje, o tribunal, ele tem um recurso chamado estudo psicossocial, que faz uma avaliação junto com peritos, né? Com psicólogo, infantil e uma equipe técnica, para avaliar, inclusive, casos de alienação parental, que aí seria, assim, esse caso que você trouxe aqui para a gente. A alienação parental ocorre quando um dos dois, de alguma forma, trabalham para afastar o menor de um ou de outro, denegrindo a imagem, de alguma forma, manipulando, né? Para que a criança não queira estar com o outro. E aí a gente recai justamente nessa possibilidade que você trouxe, que é justamente, no caso do pai, falar assim, poxa, eu quero conviver com o meu filho, mas eu não estou podendo, o filho não quer me ver, ele me vê como, né? Quer ver tudo menos eu, né? Então, assim, e isso, obviamente, ocorre dos dois lados, mas é o que a gente está trazendo aqui, em relação ao pai, como você colocou, então, judicialmente, se resolve dessa forma. É buscando, realmente, essa análise para entender, bom, está ocorrendo, realmente, uma campanha de desvalorização ou de desmoralização do outro perante seu filho, e aí tomamos as medidas que podem, inclusive, causar até a perda de guarda, se for identificado em situações mais drásticas, redução da convivência, como forma de punir, bom, já que você está afastando o seu filho, então, aqui, o judiciário vai, então, vamos reduzir o seu tempo de convívio com ele, para compensar o outro. Agora, li outro dia um artigo de uma colega jornalista sobre alienação parental, que é um assunto bastante polêmico, inclusive. Me parece que o Brasil é, dos poucos, ou talvez o único país que tem uma legislação específica para tratar disso, confere? Bom, não é tão específico, mas, sim, a gente está entre os poucos, não são tantos países que tratam disso, mas é porque cada país, assim, tem legislações que ela protege esse direito de forma diferente, mas, de fato, como alienação parental, nós somos poucos, um dos poucos, né? E, realmente, é uma medida que foi, inclusive, foi recente, né? Foi legislado isso, se eu não me engano, há cinco, seis anos atrás, mais ou menos, quatro, cinco anos atrás. É recente, não tem muito tempo, não. O que é que costuma dar mais tensão, mais impasse nas audiências de Vale de Família? É mais a arrumação do tempo, das responsabilidades de cada pai e mãe, ou é a questão financeira? O que é que dá mais tensão numa audiência? Olha, o que, sem dúvida, causa bastante tensão é, primeiro, quando existe algum problema pessoal entre as partes, quando, por exemplo, ocorre uma traição, né? Ocorre alguma situação entre aquele pai e aquela mãe que interferem diretamente na tomada de decisão pensando na criança. Então, isso, de alguma forma, vira um cabo de guerra ali, né? Então, assim, um está magoado, o outro também está... Não são só questões de direito. É, não, não, é muito mais... vamos muito mais além do direito. Para aí, para essa seara, eu vou lhe fazer também uma pergunta sobre outra questão polêmica que envolve as varas de família, que é o uso, o recurso da chamada constelação familiar, né? Que isso também é um assunto muito polêmico entre o pessoal da psicologia, a quem rejeite frontalmente e acuse e aponte machismo, aí nas teorias do Bert Hellinger, etc. Como é que isso está sendo visto hoje nas varas de família? Ainda é um recurso muito utilizado. É polêmico, mas é muito utilizado, né? É, veja, a constelação familiar, aí se você tiver... Eu vou até pedir uma licença aqui porque não é minha área muito a psicologia, mas, assim, trazendo um pouco do que eu acompanho sobre isso, seria a questão de você, vão lá, trazer os... Além do pai e da mãe, envolver outras questões, né? Envolver avó, envolver tio, e aí a gente trazendo aqui, fazendo um paralelo quanto a isso, a gente tem a situação, inclusive, dos alimentos avoengos, que chamamos, né? Que é quando o pai não consegue pagar e a gente pode imputar ao avô e avó o pagamento da pensão. Então ainda dá muito pano para manga isso também, né? Ah, dá, dá sim, porque é como a gente falou aqui, sabe? A prioridade é a criança, então isso é muito criticado. Você vê, assim, uma notícia, poxa, a avó foi presa, tudo mais. Na constelação, você vai ver as questões até que estão no passado, mas tem gente que duvida, que fala aquilo numa substância. Tem muita... Agora, no judiciário, até por iniciativa de um juiz de Itabuna, se eu não estou enganado, isso passou a ser um recurso utilizado para chegar nos acordos, né? Tem esse efeito? Facilita mesmo o entendimento na mesa para se compor um acordo sem litígio? Olha, essa questão específica da constelação familiar, eu vou dizer que é algo muito recente, né? E que não, assim, tudo muito... está muito agregado à situação dos dois, sabe? Dos adultos. Eu acho que, eu digo sempre, quando os adultos estão mal resolvidos, tudo fica pior, sabe? Tudo fica difícil. E no meio desse tiroteio, temos ali uma criança, um adolescente, né? Buscando um direito que é justo, né? Não podemos ignorar o fato de que é muito complicado. Você hoje... Bom, já é difícil uma família, vamos lá, padrão, um pai e uma mãe, criar uma criança. Hoje, as coisas não estão fáceis, né? Com todas as despesas que temos, imagine separado. E aquela questão também, sabe, Jefferson? É engraçado porque, às vezes, a gente fala assim, o desempregado, por exemplo, ele pode ser preso. Às vezes, as pessoas não sabem disso. Muitas, né? O desempregado também, ele não fica desobrigado a pagar pensão. E aí, as pessoas falam assim, rapaz, mas como eu vou tirar dinheiro de onde? Mas veja, se a mulher tiver desempregada, ela está com o filho em casa, né? Para resolver o problema. Quem é que vai chegar lá e eu? Olha, minha amiga, olha. Eu peço que tem aqui lembrando. Pegando o ganso nessa observação sua. Estamos conversando aqui com o advogado de família Leandro Mascarenhas sobre os direitos que as crianças têm em caso de separação dos pais. Quando os pais, de fato, alegam dificuldade financeira. Inclusive, eu já vi caso de pai ameaçando pedir demissão para comprovar que tem dificuldade financeira. Quais são as alternativas legais que a mãe tem diante de um caso como esse? Perfeito. Isso está até dentro daquela conversa que a gente estava tendo sobre as ferramentas. As manobras. E o pior, Jefferson, é que isso é real. Isso é real. Você vê, inclusive, prints de conversa de WhatsApp e você não vai ganhar nada porque eu vou pedir para sair do emprego e tal, tal. E a conversa vai para essa linha. Mas o que acontece? O judiciário, mais uma vez, atento a isso, quer estabelecer em jurisprudência para o pessoal entender. A jurisprudência é um conjunto de decisões dos tribunais. Já se sedimentou o seguinte, bom, se for identificado que aquele cidadão pediu para sair do emprego ou deu causa a essa saída, o judiciário vai estabelecer a pensão como se ele estivesse empregado naquelas condições anteriores. É mesmo, você piora mais a questão. Vista a sua roupinha de sapo e dê seus pulos. É, meu amigo, porque... Então fica esperando que o mandado de a ordem de prisão vai cair com o delegado Magalhães. O folclórico delegado Magalhães. Ele não cumpre a ordem dessa. Se o cara estiver preso, como é que ele vai pagar a pensão? Ele dizia isso. É, e essa parte é curiosa, como a gente está tratando aqui. Às vezes também existe essa confusão. Bom, eu não tenho renda, então não sou mais obrigado a pagar. Não existe isso, tá? Então eu acho melhor, se você, meu amigo, se você tem uma responsabilidade quanto à pensão alimentícia, trabalhe, honre seu compromisso, porque isso é uma coisa que resolve essa prisão, viu? E outra coisa, uma dúvida também recorrente. Acham que tem que esperar três meses de atraso para poder pedir prisão, tá? É um dia. Então, passou 24 horas e ela não recebeu, a mãe pode procurar o judiciário. É mesmo? Um dia? Um dia. Caramba. E aí, obviamente, que não é também, vamos até esclarecer também, não é assim. Bom, peticionou, o cara está preso. Não, ele vai ser intimado para pagar em três dias ou justificar. Sendo que essa justificativa, eu vou dizer, adiantar aqui para você, que a única justificativa hoje que é válida é se o cara estiver dentro de um caixão. Porque do jeito que as coisas... Do contrário. É, é encarado com seriedade, sabe? Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça encaram com muita seriedade essa questão da pensão alimentícia e não é qualquer conversa, não, que vai enrolar o judiciário. Para a gente encerrar, Leandro, o percentual da renda que deve ser destinado à pensão alimentícia, penso que é um dos principais pontos de conflito, não é? Exatamente quanto que vai caber para cada um. Na sua avaliação, são critérios já estabelecidos pela lei adequados, justos ou deveriam ser mais específicos para evitar abusos ou omissões? É engraçado que existe, inclusive, um projeto de lei, viu, Jefferson, em tramitação na Câmara, para exatamente estipular um valor. Porque hoje não existe um valor. Existe, na verdade, o valor que a gente entende, que a gente fala assim, é uma média aplicada, é via jurisprudência mesmo, sobre decisões, sabe? Não existe na lei, não está dizendo, ó, 20%, 30%. Isso se chegou a um valor médio, que fica e gira em torno de 20% a 30% dos rendimentos do genitor, mas que não existe uma regulamentação, assim, dito, sabe, escrito lá, não está lá na lei. Ó, você vai pagar 20%, vai pagar 30%. Não. Existe um projeto em tramitação que ainda não foi sancionado, não findou ainda o trâmite, que está prevendo justamente como se fosse um mínimo. E aí está ali estabelecido em 30% do salário mínimo. Esse projeto está na Câmara. Então, hoje, a gente não tem. É justamente, é muito variável. É decidido caso a caso. Caso a caso, faz análise ali. Bom, a criança tem a necessidade especial. Inclusive, mais uma curiosidade aqui. Uma criança autista, por exemplo, ela vai ter direito à pensão a vida toda. Porque a pensão está vinculada não só à idade, e aí a gente abre aqui um pouquinho do comum, né? Hoje, o comum, uma criança, entre aspas, padrão, ela vai ter uma pensão até 24 anos se estiver estudando. E situações especiais, que ela vai ser dependente sempre, no caso de um autista, numa situação outra de saúde que causa essa inviabilidade da capacidade total do menor, vai perdurar e vai ser vitalícia a pensão. Porque ela está ali para, na verdade, justamente cobrir a incapacidade daquele adolescente, aquela criança, ser independente. Maravilha. Olha aí, quanta informação interessante, importante, não é? Nesse contexto aí do direito de família. E a gente agradece bastante aqui para o advogado de família, Leandro Mascarenhas, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Leandro. Bom dia para você e até uma próxima. Bom dia, Jefferson. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Maravilha. Agora, sete minutos para as oito na Tarde FM.